Brilha 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 a glória do Senhor Brilha a glória do Senhor A glória do Senhor A tua vida Brilha, a glória do Senhor 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 A tua vida Brilha, a glória do Senhor Levanta-te e escondece, porque é nascida sobre Ti a Tua luz Eis que as tramas cobrirão a terra e a escuridão os povos Mas sobre Ti, brilha a glória do Senhor Brilha, brilha a glória do Senhor 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 E as nações caminharão para a Tua luz E os reis para o resplendor da Tua aurora E as nações caminharão para a Tua luz E os reis para o resplendor da Tua aurora Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha a glória do Senhor Brilha, brilha a glória do Senhor Brilha, brilha a glória do Senhor Brilha, brilha, brilha a glória do Senhor Brilha, brilha a glória do Senhor